Não compre um liquidificador se ele não fizer isso aqui. Nesse vídeo eu vou te contar porque que esse bonitinho aqui faz tanto sucesso e porque que ele vai facilitar a sua vida. Porque olha só, vocês hão de convir comigo que lavar copo de liquidificador é chato pra caramba, né? Eu vou te contar como é que eu descobri essa maravilha aqui e quais modelos você pode usar pra ter essa facilidade aqui na sua casa. Olá, vizinhança! Eu sou a Thaís e você tá em casa, então pode entrar. Bom, eu vou começar esse vídeo falando do outro liquidificador que eu tinha que era um liquidificador desses mais comuns, mais simplesinhos com um copo de acrílico que ele acabou rachando várias vezes eu já tava acho que no terceiro copo, se não me engano e assim, eu tava meio de saco cheio porque eles ficam riscados, né? Ele não fica uma aparência assim bonita de liquidificador. Então o que que eu resolvi fazer? Eu resolvi comprar um outro e aí comecei a minha pesquisa em volta de um liquidificador e quando eu descobri que tinha essa opção aqui de colocar essa jarrinha aí eu fiquei louca atrás dessa opção. A primeira vez que eu ouvi falar desse encaixe dessa caneca aqui dessa jarrinha retrô no copo do liquidificador obviamente é que eu fui tentar no meu liquidificador antigo e aí eu tive a frustração de saber que ele não cabia até porque esse bocal aqui, nos outros liquidificadores eu acho que na grande maioria, ele é bem maior, né? Então acaba que realmente ele não cabe aqui na boca dessa caneca. Eu já queria mesmo um liquidificador com copo de vidro até porque esses que é de acrílico, é de plástico com o tempo eles pegam o cheiro, né? Fica com uma aparência esquisita, enfim não fica bonito como eu já falei pra vocês e aí eu fui atrás de procurar um liquidificador com copo de vidro e gente, eu fiquei passada por quê? Liquidificador com copo de vidro não é um negócio barato e é cada um mais caro do que o outro eu fiquei passada, eu falei gente, é real um negócio que não é muito acessível ou eu diria não é acessível pra todo mundo, né? Nem todo mundo aí tem disponível 600, 700 reais pra pagar num liquidificador, né? Eu fiquei passada e não curti nada os valores que eu achei mas se você já tá curtindo esse vídeo já deixa seu like aqui pra me ajudar a produzir mais conteúdos legais pra vocês Aí nas minhas buscas porque eu sou o tipo de pessoa, gente que procuro real e oficial eu saí buscando, procurando alguma coisa que coubesse no meu bolso que fosse legal eu descobri esse da Oster eu vou deixar o modelo aqui embaixo pra vocês também também vou deixar o link na descrição dele olha só, ele é bem bonito ele é bem compacto ele tem essa essa cor aqui esse black piano também que é bem legal e o mais interessante além dele ter o copo de vidro é o preço, né gente? porque o preço dele eu achei bem acessível e dá sim pra bastante gente ter e comprar e tem aí se você quer ter um liquidificador com copo de vidro eu acho que essa daqui é uma boa opção durante a minha procura o que eu queria também era um liquidificador que encaixasse aqui nessa caneca né? e esse daqui realmente veio acalhar porque ó o tamanho dele gente é realmente do tamanho do bocal da caneca então ficou perfeito eu já comprei a caneca junto e quando chegou já chegou tudo de uma vez e aí obviamente eu fui testar pra ver como é que era eu acho que a primeira coisa a ser destacada aqui nele é a potência o bichinho é pequenininho mas ele é forte ele é bem potente eu achei a potência dele até muito melhor que a potência do anterior que eu tinha e isso assim facilitou bastante a minha vida porque as vezes a gente quer bater uma massa uma massa de uma torta uma massa de um bolo até e se o liquidificador não é potente realmente ele acaba mais te atrapalhando do que te ajudando você acaba tirando ali a massa de dentro do copo e batendo na mão mesmo porque você acaba até se estressando com o negócio que não bate direito quando eu fiz o encaixe dessa parte aqui de baixo que eu vou tirar pra vocês verem dessa parte aqui de baixo com a parte da caneca uma das coisas que mais me perguntaram era se não vaza se não tinha vazamento e não vaza gente ele não vaza porque ele tem essa borracha aqui e a borracha ela encaixa perfeitamente na caneca realmente é o mesmo o bocal você encaixa dá uma apertadinha e ok tá fechado tá vendo é super prático então ele não vaza mas tem uns cuidados assim que realmente você tem que tomar na hora que você tá batendo o seu suco vitamina enfim o seu líquido aqui dentro na hora que você pega essa jarrinha né essa caneca e coloca aqui pra poder bater o seu suco ou a sua bebida você tem que tomar cuidado porque ela claramente gira isso aqui ela gira ela fica girando sem parar então você tem que tomar cuidado até pra ele não desenroscar daqui né porque diferente do copo do liquidificador que é dele mesmo ele tem essa travinha aqui tá vendo então essa travinha ela impede aqui né aqui também tem uma uma outra travinha ó essa travinha então aquela trava no copo de vidro ela engancha nessa trava aqui e impede o próprio copo do liquidificador de girar te dando segurança quando você coloca a caneca jarra que é essa daqui você precisa no momento que ele tá batendo realmente dar aqui uma seguradinha nela pra poder ela não ficar girando e correr o risco de desantarrachar aqui e vazar tudo enfim ela não vaza porém eu sugiro que vocês segurem na hora que estiver batendo tá aí você vai me perguntar como já me perguntaram ah Thaís mas ele é tão maravilhoso assim ele não tem defeitos obviamente não né gente nem tudo são flores qual é o problema aqui desse copo do liquidificador se na sua casa são poucas pessoas que nem aqui só sou eu e o Anderson então essa jarra aqui esse tamanho de jarra ele é suficiente pra gente então pra eu fazer um suco aqui é tranquilo pra eu bater um bolo porque eu sempre faço bolo pequenininho ou torta então é sempre em quantidades pequenas então tá ok porém esse copo aqui ele é bem pequeno gente ele tem aqui ó um litro duzentos e cinquenta tá dá pra ver aqui né ó tá vendo então ele bate aí no máximo um litro duzentos e cinquenta aqui dentro mais do que isso ele não bate então é importante que as pessoas saibam também que ele é um liquidificador compacto ele é pequenininho tá e é por isso talvez que ele tenha um preço um pouco mais acessível que outros liquidificadores até da mesma marca da Oster mas que tem os copos maiores de dois litros dois litros e meio enfim uma coisa que eu achei interessante que eu tenho um vídeo nos shorts aqui no youtube mesmo mostrando né esse liquidificador mostrando ele batendo encaixando na canequinha também e é bem legal e uma inscrita esses dias perguntou pra mim se funcionava no liquidificador da Mallory eu falei olha realmente não sei que eu saiba são somente os liquidificadores com copo de vidro da Oster que funciona eu não sei se funciona em outra marca do liquidificador pelo menos a que eu tinha que era Monde eu não funcionava eu até comprei uma caneca na verdade pra testar tanto que eu tenho duas dessa daqui então eu comprei uma pra testar no liquidificador que eu tinha e realmente não funcionou mas ela disse que no da Mallory funcionou porque ela falou que talvez funcionasse no dela e depois ela voltou pra contar que realmente funcionou então fica aí a dica que eu acredito também que seja uma marca que tenha produtos também acessíveis então quem tiver aí gente o liquidificador da Mallory testa pra gente e vem me contar aqui nos comentários se deu certo essa opção com essa caneca com essa jarrinha aqui retrô porque a moça me disse que o dela deu certo então assim eu não sei qual é o modelo dela então quem tiver conta aqui pra gente pra gente poder divulgar aí outras marcas também que façam isso porque isso facilita demais a nossa vida né às vezes você só quer tomar um suquinho e aí você precisa ir lá pegar o copo do liquidificador depois ter que lavar tudo isso e aqui não você vai direto aqui coloca sua tampa com seu canudinho e fica ok mas ó a boa notícia disso tudo é que esse daqui como eu já falei pra vocês tem o preço super acessível e eu acredito agora que na Black Friday o preço vai ficar ainda melhor mas eu já adianto pra vocês que o preço dele não muda tanto não tá gente na Black Friday ele dá uma diminuída mas eu já aviso pra vocês já posso adiantar com conhecimento de causa e com certeza que ele não vai diminuir muito porque eu já pesquisei na Black Friday passada pra ver se ele ia diminuir o preço e o valor que diminuiu foi pouco foi cerca de 6% 5% que diminui do valor normal que ele já tá tá então assim como tem muita gente atrás desse liquidificador até por essa facilidade que ele te dá por conta da caneca eu sugiro que assim que vocês virem você ir atrás mesmo dele e te comprar porque ele acaba gente assim ó num instante ele já não tem mais e o povo vai e acaba com tudo com todos os produtos tá eu vou deixar o link dele na descrição aqui do vídeo vou deixar o link do outro modelo da Oster que tem o copo maior também pra vocês vou deixar também o link da Mallory mas deixando claro que eu não tenho certeza foi uma escrita que disse pra mim que funcionava então quem tiver aí testa pra gente saber e vou deixar também pra vocês o link do meu canal do WhatsApp aonde eu coloco várias ofertas de vários produtos assim então eu como gosto de muita coisa assim de casa que eu compro que eu uso realmente muita coisa então eu tô sempre atualizada nos valores aí dos preços então eu coloco tudo nesse grupo então gente já vai já entra lá e já fica por dentro de tudo porque se sair na Black Friday assim que eu achar um preço legal eu vou colocar lá no grupo primeiro então até ele chegar aqui no YouTube vai demorar um pouquinho então já entra lá no meu canal e já fica lá esperando a oportunidade pra você pegar o seu desse aqui viu agora já se inscreve nesse canal não esquece de deixar seu like nesse vídeo e compartilhar com todo mundo que tem vontade de ter um liquidificador desse e já sabe agora qual é o modelo certo que você tem que comprar tá bom um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma